É o dia dos pais da Máxima Gourmet, hora de você presentear o seu pai com aquele presente que é o sonho de consumo dele, a Beer Center da Eletromec ou a Adega. Ambas com 30% de desconto, são dois modelos da Eletromec na Beer Center e dois modelos de Adega da Eletromec, com 30% de desconto na Máxima Gourmet em Ribeirão Preto. É hora de presentear o seu pai com aquele presente inesquecível. É Máxima Gourmet, na Avenida Senador César Vergueiro, 1141.